Atenção porque nós voltamos a falar da tentativa de assalto que terminou com jornalista e ex-repórter do SBT Pará e SBT Interior de São Paulo. O crime aconteceu na Zona Oeste da capital. A Mônica Simões esteve no local, conversou com moradores da região e traz todos os detalhes agora em pau na máquina. Câmeras de segurança mostram o carro do jornalista sendo perseguido por uma moto, onde estavam duas pessoas. Quando o veículo para, o garupa desce e se debruça na janela para tentar pegar pertences das vítimas. Em poucos segundos, o bandido se vira, apontando a arma para os ocupantes do carro. Rapidamente, ele sobe na moto e vai embora com o comparsa. Mesmo ferido na região da cabeça, o motorista consegue arrancar, mas perde o controle da direção e bate em um poste, um pouco à frente. O carro era dirigido por Egberto Caliani, que atualmente trabalhava como professor na rede estadual de ensino. Mas antes, ele atuou como jornalista em várias emissoras de TV, como a Record de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde foi repórter por oito anos. Caliani também foi repórter aqui no SBT. 80% preferiram ir de avião. Alguns escolheram um ônibus para conhecer outros santuários no meio do caminho. Na rua onde tudo aconteceu, moradores chocados contam que o motorista chegou a sair do veículo após o disparo. Ele mesmo soltou o cinto de segurança, ele ficou de pé, tonto, cambaleando, ele levantou, ele saiu, aí o pessoal colocou ele dentro do carro. Eu não sei qual era o grau da consciência que ele estava. Eu perguntei para ele, cadê seu celular? Cadê seu celular? Ele apontava que estava embaixo do banco, mas eu procurei no carro todinho e não achei. Segundo testemunhas, Egberto mora nessa rua que fica no bairro Vila d'Alva, na zona oeste de São Paulo. Ele estava voltando para casa com um companheiro no banco do passageiro, mas somente o jornalista foi baleado. Ele foi socorrido pelo pastor daquela igreja ali. Egberto está internado no Hospital das Clínicas, na região central da cidade. O estado de saúde é grave, porém estável. É muito, muito triste. A gente fica muito vulnerável na rua. Você vê que é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estava voltando para casa, estava com os dois cachorrinhos dentro do carro. A pessoa estava junto, os cachorrinhos tiveram que ficar com uma pessoa desconhecida. É muito triste. E eu fiquei com muita dó dele, que ele estava muito, muito nervoso. E aí